Música Durante a existência do BTLEP e a TINANDRIHONRUA RUANULO RESTIN IDA, BTLEP consegue promover o projeto BEMOS a MUTUG ATOS IDA RESTIN e a Posto Administrativo TOLO NULO RESTIN. Presidente da Comissão Executiva BTLEP HATO ASSUNTUNE e a âmbito do lançamento do projeto de construção do sistema BEMOS e a Posto Administrativo KELICAI, município BALCAU. Música 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 Executiva BTLEP acrescenta para a capital município Sira da daune processo laugela e a município BALO e a uma fase de desenho detalhado enquanto a município Sira Selo e a ela fase de revisão união. Som as a capital município Sira da União. Sira da União, BALCAU, 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 BALCAU e BALCAU Música Música Se ele com a ADN aprova rotona, não é porque o LORI é o NABAR, o Conselho-Ministro aprova tantos orçamentos adicionales. Então, estamos preparados. Então, se preparam o documento de tendernia, o LORI e a CNA para o CELERB e começa a tendernia. Agora, a capital, nação do DILIC, desenho de telavetano rotona, simplesmente, se precisam, o LORI e a ADN para fazer o RIVA o PROB, Então, a gente vai fazer a gente e então a gente vai fazer a gente para a glória e a nossa alimentação. A gente vai fazer a gente, nós temos esperança que o objetivo é liberar a população, liberar a capital e a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso e a gente vai fazer isso. A gente tem que ter esperança no alvo que liberta o lugar e a capital posto Sira, que foi em hacação do nível capital do município Sira, incluindo sejaremos com a área rural Sira, que são as suco no aldeia Sira-NB se dá acesso ao sistema BEMOS.